Eu quero colocar para você primeiro uma imagem para você pensar, não entrou? Mas tem que entrar, tira e põe de novo lá, por favor querido. Desconecta o cabinho branco e conecta de novo, isso. Aê meu amigo, a primeira imagem que eu quero colocar para você é essa aqui, essa é para você pensar. Vou dar aí 10 segundinhos para vocês verem e pensarem nisso. Interessante, não é? Quem quer mudança? Quem quer mudar? Esse é o nosso problema. A gente quer ver o circo pegar fogo, mas na hora que mexe com a gente, a gente não quer tirar o nosso corpinho da cadeira. Vamos lá, gente. A questão de hoje é, eu quero compartilhar com você esse assunto aqui, o poder das palavras. O poder das palavras. Eu tenho pensado muito a respeito disso, ultimamente, eu acho que você tem percebido, eu tenho procurado, de alguma maneira, falar com vocês sobre coisas positivas, sobre coisas que realmente vão edificar, que vão trazer uma vitória para o seu coração. Nós estamos vivendo um período que é um período ímpar no Brasil, porque é um período de indignação muito grande. Todo mundo está indignado, todo mundo quer mudanças, não tem absolutamente nada de errado com isso. Mas o que acaba acontecendo, no meio, quer dizer, vem junto, é todo um sentimento muito forte de negatividade, de negativismo. E as pessoas, então, elas ficam amargas. Elas se tornam pessoas que só reclamam. E tudo que tem para falar é negativo. Não existe uma palavra positiva. E no meio disso tudo, a gente precisa olhar e ver, bom, qual que é o poder que as palavras têm. Eu estava lendo esse livro, o título desse livro é Palavras Podem Mudar o Seu Cérebro. Palavras Podem Mudar o Seu Cérebro. Logo no capítulo 1, ele diz assim, Nosso cérebro tem nos dado o potencial de nos comunicarmos de forma extraordinária e os caminhos que escolhemos para usar as nossas palavras podem melhorar o funcionamento neural do cérebro. Na verdade, uma única palavra tem o poder de influenciar a expressão de genes ou de genes que regulam o estresse físico e emocional. Esses dois pesquisadores, eles vêm desenvolvendo ao longo dos anos uma série de pesquisas a respeito do cérebro e como é que o cérebro responde à negatividade, à positividade, como é que o cérebro responde à oração, à meditação, à fé. É interessante, são pesquisadores, são cientistas, neurocientistas, e eles têm trabalhado sobre isso. E algumas outras palavras interessantes que a gente tem aqui. Eu queria ler rapidinho com você algumas frases, trazendo para você um pouquinho desse assunto e, ao mesmo tempo, nós vamos chegar a um ponto muito legal. Quando ele fala sobre o problema da negatividade, ele diz o seguinte, No momento em que uma pessoa expressa até mesmo o menor grau de negatividade, aumenta a negatividade tanto em quem fala como em quem ouve. Em vez de se livrar da raiva, ele aumenta. E isso pode, a longo prazo, causar danos irreparáveis, não somente nos relacionamentos, mas também no cérebro. Pode interferir no armazenamento da memória e na precisão cognitiva. E pode atrapalhar a sua capacidade de avaliar corretamente e responder as situações sociais. Interfere na tomada de decisões racionais e você estará mais propenso a ser preconceituoso com os outros. O que faz a raiva ser particularmente perigosa é que ela cega você, até mesmo para o fato de que você está com raiva, dando-lhe, assim, uma falsa sensação de segurança, confiança e otimismo. Interessante essa visão e essa pesquisa. Como é que eles fizeram esse tipo de pesquisa? Eles colocavam as pessoas ali no... Como é que chama ali no... No scan? Como é que chama aquilo? A tomografia. Sabe aquela tomografia? Aquele negócio que parece uma bolacha, assim, um círculo e o cara entra dentro? Uma bolacha com um buraco no meio. Ressonância magnética. Obrigado. E na ressonância magnética, eles colocam o cara lá e dizem, ó, você está com raiva. E aí o cara vai ficando com raiva e vai falando coisas... E eles vão medindo o que vai acontecendo com o cérebro. Aí eles pegam uma outra pessoa e dizem, olha, fica aí fazendo oração. E eles medem. Fica aí descansando. E eles medem. Fica aí pensando em coisas positivas. E eles vão medindo. E eles vão vendo em que áreas do cérebro, ou que áreas do cérebro são... Tem uma... Um funcionamento... São chamadas a um funcionamento mais efetivo. Exatamente naquele momento. E eles vão traçando, então, uma série de gráficos. Agora, a questão da negatividade é uma coisa interessante. Porque o que é negatividade? Negatividade não é só dizer não. A negatividade é o que isso significa e o que isso faz a gente sentir. O que é que as coisas ruins fazem a gente sentir. As notícias ruins nos fazem sentir. Aquilo que a gente diz de ruim que faz a gente sentir. Pense nisso. O que é que você sente quando alguém começa a conversar com você e começa a falar só sobre... Ou melhor, só assuntos ruins. O que é que você sente? Contamina. Não contamina? Se o cara está com raiva, você fica com raiva. O cara começa... E tem gente que é bom para vender, né? São bons vendedores. E eles sabem vender coisa ruim também. E eles vendem para a gente aquela negatividade, aquele rolo todo, aquela amargura toda. E daqui a pouco você está com raiva de todo mundo, não sabe por quê. Isso aqui que eu fiz. Eu não fiz nada. E é isso que ele está dizendo. Ela contamina as pessoas. Mas vamos ver o poder. O que eles falam do poder das palavras positivas. Ele diz assim... Palavras e pensamentos positivos impulsionam os centros motivacionais do cérebro e eles nos ajudam a construir a resiliência. Sabe o que é resiliência, né? Todo mundo sabe, né? Quem não sabe o que é resiliência? Ok. Resiliência é exatamente você voltar ao normal depois da crise. Certo? É igual o elástico. Puxa, ele volta. Então, palavras e pensamentos positivos impulsionam os centros motivacionais do cérebro e eles nos ajudam a construir a resiliência quando somos confrontados com os inúmeros problemas da vida. De acordo com essa pesquisadora aí, Sônia, não sei o quê, uma das principais pesquisadoras no mundo sobre a felicidade, ela diz o seguinte... Se você quiser desenvolver satisfação ao longo da vida, você deve se envolver regularmente em pensamentos positivos sobre si mesmo, compartilhar suas experiências mais felizes com os outros e saborear cada experiência positiva em sua vida. Não é óbvio um negócio desse, gente? Fala a verdade. Não é absolutamente simples? Não precisa nem ser médico, pesquisador, neurologista para saber disso. Só que o que os médicos estão dizendo é o que a Bíblia já diz há mais de dois mil anos. Você sabe que tem muita coisa na Bíblia que pesquisadores foram descobrindo ao longo da história? Por exemplo, a Bíblia diz que as pessoas que tivessem alguma contaminação deveriam lavar as mãos com água corrente. Até pouco tempo atrás, historicamente pouco tempo atrás, eu estou falando de cento e poucos anos atrás, as pessoas não lavavam a mão em água corrente. Você lembra? Tinha uma baciazinha. Então o médico, ele ia lá, enfiava a mão na sua barriga, costurava aquele monte de sangue, ele punha ali naquela água e enxugava a mão e saía. Pensou um negócio desse? Agora, eu não estou falando disso há dois mil anos atrás. Não, dois mil anos não. Eu estou falando da época de Moisés. Eu estou falando de lá quatro mil anos atrás. E a Bíblia já dizia, olha, lave a mão em água corrente. Você quer ver um outro texto? Lá mesmo em Moisés, a Bíblia diz o seguinte, para o povo de Israel que estava no deserto, quando vocês estiverem ali no deserto, vocês devem defecar e cobrir as fezes. Então você deve trazer aqui na sua cintura uma pazinha. Fez as suas necessidades, faz igual gato. Cobre. Até pouco tempo atrás, muita gente não sabia da transmissão de doenças através das fezes. A Bíblia fala muita coisa, que muitos pesquisadores foram descobrindo aos poucos. Esses pesquisadores, esse livro, ele é do ano 2000, se eu não me engano 2009, 7 ou 9, alguma coisa assim. É depois do ano 2000. E eles estão dizendo o seguinte, negatividade mata você. E positividade, ou seja, palavras positivas e experiências positivas, trazem saúde para o seu corpo. Trazem saúde para o seu cérebro. E não somente para o seu cérebro, mas trazem saúde para o cérebro das pessoas com quem você está conversando. Eu tenho um amigo, já há muitos anos, que a gente não se vê, mas teve um tempo que trabalhamos juntos numa igreja. E ele fazia parte do conselho da igreja, da direção da igreja. Então todas as vezes que a gente tinha algum assunto para decidir, para decidir, eu fazia a pergunta para cada pessoa. O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acha? E eu dizia muitas vezes, era assim, era simplesmente uma questão de dizer sim ou não. E eu dizia sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? E esse amigo dizia sim. Não. Sim. E aí eu fui descobrindo que na verdade toda frase dele começava com não. E depois vinha o sim. O não era como se não significasse nada, mas significa. Deve ter homem aqui, que é pai. Eu não quero julgar você, mas por isso que eu estou dizendo, deve ter. Deve ter algum pai aqui que tudo que o seu filho ou a sua filha pedem, você diz não primeiro. Depois você relaxa, flexibiliza e até atende. Ela não é. Não. Ô pai, gente não sei o que. Não. Não me venha com isso porque eu não sei o que vai acontecer com a Dilma. O moleque nem quer saber da Dilma, nem sabe. Não sei o que vai acontecer com o Brasil. Não. Aí vai conversando. Ah, tá bom, vai. Só que aquele não primeiro, ele já fez o efeito negativo. E ele já trouxe para o seu cérebro e para o cérebro de quem te ouve algum tipo de dano. E isso a longo prazo, é isso que esse médico diz, a longo prazo, acaba criando algum dano no cérebro. Veja o que a Bíblia diz. Você pode ler comigo em voz alta? O que guarda a boca e a língua. Guarda a sua alma das angústias. Não é a mesma coisa? Leia de novo. O que guarda a sua boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Guardar a boca. Tem um texto na Bíblia que diz assim, põe um guarda-minha boca, um guarda-minha língua. A ideia é essa, porque a nossa boca mata ou a nossa boca dá vida. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Você pode trazer vida para as pessoas e você pode matar as pessoas. Você pode incentivar, encorajar, abençoar e você pode destruir as emoções de alguém com a sua boca, com as suas palavras. O que esse texto está dizendo para a gente é que a gente precisa guardar a boca, guardar a língua e saber o que está acontecendo. Então, eu peguei um texto de Tiago, capítulo 3, e eu vou pedir que você sempre leia comigo cada verso. E no verso 2 diz o seguinte, juntos, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Tiago, ele dá uma uma explicação interessante. Ele diz, da mesma maneira que você tem um barco e esse barco tem um leme que leva o barco para onde quer e esse leme é pequenininho, assim também a língua, pequeno órgão nesse corpão, manda no corpo inteiro. Ele diz, se alguém conseguir refrear a sua língua, se torna um varão perfeito. Ou seja, uma pessoa madura, se torna uma pessoa equilibrada, se torna uma pessoa saudável, refrear a língua. Gente, parece que nós somos, nós já nascemos, parece que reclamando. Parece que a reclamação está ligada no nosso DNA. É uma coisa horrorosa isso. Parece que a gente sempre vê o lado ruim primeiro, depois a gente vê o lado bom das coisas. Quantas pessoas aqui, e eu quero pedir que você levante a mão, só para eu ver, ninguém vai filmar isso, porque é só eu que estou vendo, mas eu quero que você levante a mão. Quantos homens aqui perderam oportunidades no trabalho ou na família, oportunidades incríveis, porque você não foi otimista o suficiente. É um louco. Um monte de gente. E não é triste isso? Porque a gente sempre vê o lado ruim, a gente não acredita nas pessoas, a gente não acredita no governo, a gente não acredita na situação, a gente não acredita em nada, e na verdade a gente não acredita na gente. Esse é o pior. Hoje eu estava andando à tarde, indo aqui para a igreja, e eu comecei a dar graças a Deus e a sorrir sozinho. E a razão foi porque a gente ia ter o roleau hoje à noite. Aí você vai dizer, nossa, você gosta tanto do roleau? Gosto, claro que eu gosto, mas não só por isso. Porque quando eu cheguei aqui em Curitiba, e vai fazer quatro anos que eu estou aqui, quando eu cheguei aqui em Curitiba e eu vi esse prédio aqui e essa localização, e sempre que eu chego num lugar assim e eu vejo um lugar grande, incrível, bonito, eu sempre fico pensando como é que isso pode ser usado para Deus. A primeira vez que eu vim para Curitiba, o meu irmão, nós passamos apenas por Curitiba porque estávamos indo para a praia. Então nós viemos até Curitiba e junto com o meu irmão eu fui para a praia. Meu irmão já morava aqui. E quando eu passei ali na Avenida das Torres e eu olhei ali à esquerda indo, né? Eu olhei à esquerda e vi a Fiep e na volta a visão é muito mais bonita porque você vê lá de baixo você vê aquela montanha, aquele prédio lindo. Eu fiquei olhando e dizendo isso aqui podia ser usado para Deus. Quer que eu te diga? Nós estamos aqui e já estamos há dois anos usando a Fiep. O que que é isso? Só tem uma coisa. É óbvio que é fé, é óbvio que é Deus quem faz, mas tem uma coisa que a gente precisa entender. Você precisa aprender a mudar a maneira de ver as coisas. você precisa ver as coisas como oportunidade e não como problema. E você comece a dizer muitos anos atrás eu não tinha condições alguma de comprar um carro zero. Nada. Zero de possibilidade de comprar um carro zero. Isso há muito tempo atrás. E eu tinha um tipo da Fiat, lembra? Tipo. Tipo carro. Eu tinha um tipo. E eu me lembro que eu fui a uma concessionária Fiat e eu vi aquela perua Tempra. Vocês lembram daquela perua Tempra? E eu fiquei impressionado eu não sei como que eu vi eu acho que eu subi a algum lugar eu acho que a concessionária eu não sei tinha alguma escada alguma coisa e eu olhei e vi o teto. Não sei se você já reparou o teto é lindo é um desenho é italiano é um design maravilhoso e eu olhei aquele carro e eu pensei eu ainda vou comprar um carro desse e disse eu vou comprar um carro desse mas não tinha dinheiro acontece que as palavras tem poder por favor entenda uma coisa não é mágica tá se você não trabalhar você não compra nada tá bom não é mágica não é força do pensamento positivo é você dar uma ordem pro seu cérebro pro seu cérebro poder enxergar as possibilidades entendeu quando você fala você está dando alguma ordem pro seu cérebro eu conheço pessoas que olham e dizem assim ó o carrão o cara diz eu nem olho eu não posso ter o que que ele falou pro corpo dele sai fora esquece você é um pobre coitado e não vai ter jeito isso aí não é pra você não é pro seu bico queridos eu não sou adepto de pensamento positivo de força do pensamento que a energia vai e volta bate no universo e o universo devolve eu não penso nada disso o que a bíblia está dizendo pra mim é que o meu corpo é afetado pelo que sai da minha boca é isso que está escrito ali vamos continuar diz também o texto desculpa tem algum problema vamos lá pronto verso 6 pode ler comigo nós estamos em Tiago capítulo 3 verso 6 diz lá ora a língua é fogo é mundo de iniquidade a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno Tiago Tiago matou a cobra deu certo e na cabeça o que Tiago está dizendo é absolutamente simples também é em cima disso que nós estamos falando a língua tem poder ela contamina você e contamina os outros a Bíblia diz assim que a gente sempre colhe do fruto dos nossos lábios nós colhemos do fruto dos nossos lábios preste atenção nisso em outras palavras tudo que sai da sua boca contamina primeiro a você e depois contamina os outros certo e ele está dizendo aqui que a língua mesmo sendo pequenino membro dentro do nosso corpo ela pode contaminar o corpo todo e criar uma fogueira terrível terceiro lugar dos versos 8 ao verso 10 leia comigo a língua porém nenhum dos homens é capaz de domar é mal incontido carregado de veneno mortífero com ela bendizemos ao Senhor e Pai também com ela amaldiçoamos os homens feitos a semelhança de Deus eu coloquei esse e agora nesse título para dizer o seguinte se a Bíblia diz que ninguém consegue domar a língua você vai fazer a seguinte pergunta para mim vamos embora porque o negócio pegou fogo certo já que ninguém consegue domar então fazer o que na verdade tem alguém que pode domar essa língua e eu vou falar daqui a pouco mas pense no poder da língua e em quarto lugar Tiago 10 a 12 3 capítulo 3 versos 10 a 12 diz assim juntos de uma só boca procede bênção e maldição acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso acaso meus irmãos pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos tampouco fonte de água salgada pode dar água doce o que é que Tiago está dizendo ele está dizendo como é que é possível que de uma só boca saia bênção e maldição no texto anterior louvamos a Deus e amaldiçoamos os homens como é que é possível alguém estar aqui no holy hour e cantar ao único que é digno de receber e você fecha os olhos e você diz ó Deus eu preciso do Senhor tu és o Senhor da minha vida e você sai daqui e já xinga todo mundo como é possível isso que Tiago está perguntando como é que é possível de uma mesma fonte de um mesmo poço sair água boa e água ruim água salgada e água doce ele diz não é possível você não vai no mar e bebe água do mar porque ela é salgada e você não encontra água salgada no rio límpido bonitinho daquela fonte maravilhosa da mesma maneira na nossa vida não pode brotar dois tipos de água ou melhor benção e maldição aí eu volto naquele primeiro desenho que eu coloquei na tela para vocês quem quer mudança eu quero quem quer mudar não sei gente é uma prática é um exercício exercício sabe como é que você aprendeu a escrever? escrevendo sabe como é que você aprendeu a andar de bicicleta? andando de bicicleta sabe como é que você aprendeu a mexer no computador? mexer no computador sabe como é que você aprende instrumento musical? tocando botando a mão no instrumento musical não tem outro jeito a vida é cheia de prática tem gente que cada dez palavras meia dúzia é palavrão e se acha né? não sou homem homem tem que falar palavrão cara de homem rapaz eu sou homem está pensando que eu sou o que? eu pensei que você fosse um ser humano vai soltando tudo para todo lugar para com isso quando eu digo para minha esposa hoje que eu era um jovem antes de entregar minha vida para Cristo eu era um jovem eu tinha dezoito anos eu era um jovem que de cada dez palavras com certeza cinco ou seis eram palavrão minha boca era muito suja quando eu contei isso para minha esposa ela falou eu não acredito eu falei mas por que você não acredita? ela falou porque eu nunca ouvi você falando palavrão eu falei eu não falo mais mas eu já falei porque eu mudei e você só muda quando você toma consciência do que que é verdadeiro do que que é importante para você eu trouxe para você um estudo científico assim apenas uma citação de um livro que é um estudo científico para você perceber que esse estudo científico nada mais fala do que o que a Bíblia já está falando há muito tempo eu sempre digo que é uma pena que as crianças não estudem a Bíblia na escola ainda que ainda que não estudasse para efeito de religião ainda que falasse assim vamos estudar um livro estudasse a Bíblia porque são tantos princípios importantes para a vida e tem muitos de nós aqui que talvez nem tenham aberto a Bíblia ainda ou já abriram a Bíblia um dia e nunca mais fecharam na mesma página lembra aquela que você deixa aberta lá na sala da sua casa para espantar a demônio é Salmo 91 Salmo 23 aquele troço aberto aí compra umas biblionas bem grandes assim bota lá aberto então a grande questão é a seguinte qual que é a solução que a Bíblia dá para a gente você quer ouvir não porque tem gente que gosta de falar de doença mas não gosta de solução eu gosto de ouvir qual que é a desgraça do dia quem morreu explodiu quebrou arrebentou quem que foi não é verdade terrível 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 acidente lá né vamos lá gente vamos lá vamos voltar para o assunto aqui senão eu me perco então primeira coisa eu pego esse Salmo 34 versos 13 e 14 leia comigo por favor refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente aparta-te do mal e pratica o que é bom procura paz e empenha-te por alcançá-la coisa linda né é isso que a gente tem que fazer então a primeira coisa que a gente tem que fazer é ficar longe do mal deixa eu contar uma coisa para você se você tem algum amigo entre aspas que é aquilo que a gente chama de amigo tóxico eu falei sobre isso já amigo tóxico sabe o que é amigo tóxico é aquele cara que te puxa para trás é aquela pessoa que não gosta de ver você feliz é aquela pessoa que não quer saber do seu sucesso é aquela pessoa que só traz para você notícia ruim é aquela pessoa que só fala mal dos seus amigos é aquela pessoa que fala dos outros para você é o fofoqueiro por excelência esses são amigos tóxicos sabe o que a gente faz com toxina a gente elimina eu não estou dizendo que você tem que eliminar a pessoa da face da terra tá certo não eu mando eliminar e já vou eliminar tira da sua vida é isso que ele está falando refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente falarem com engano falarem com mancha falarem com coisas falarem coisas ruins pare com isso tem gente que ainda acha que homem que é homem tem que se reunir naqueles grupinhos que fala bobagem eu saio fora eu saio fora ah mas vão vão chamar você pode chamar do que quiser o que vocês querem me chamar pode chamar quer me chamar de mariquinha pode chamar quer chamar de gay pode chamar quer chamar de bonachão pode chamar quer chamar de bexiga pode chamar o que vocês quiserem pode me chamar sabe por que? que eu não sou nada disso eu sei quem eu sou a minha identidade está em Cristo eu sou um homem casado muito bem casado eu tenho dois filhos eu sou um homem feliz satisfeito e eu tenho sucesso porque eu estou aqui na frente compartilhando com você coisas que eu vivo pode me chamar do que quiser então pra que você vai ficar com medo da opinião pública fala pra mim a não ser que você não saiba quem você é aí a coisa está feia sai fora dos amigos tóxicos amigo tóxico é aquele tóxico é aquele que te paga uma pinga mas não te paga um sanduíche é aquele que gosta de ver você encher a cara pra cair e falar besteira pra todo mundo pra todo mundo ficar com vergonha de você mas ele não te ajuda a apagar a luz e a água da sua casa deu um ultimato meu amigo eu estou fora disso o que que é babacão sou o que mais você quer que eu seja quando você concorda com a pessoa a pessoa fica sem graça ela fala não valeu eu queria ver você ficar bravo para com isso rapaz eu tenho mal o que fazer na vida deixa eu dizer uma coisa pra você você tem muito o que fazer na vida meu amigo você tem muito o que edificar você tem muita coisa importante pra fazer pra que que você vai se entregar as coisas ruins chame o mal de mal e tire da sua vida segundo dê significado as suas palavras leia comigo em voz alta diz assim filhinhos não amemos de palavra nem de língua mas de fato e de verdade o que que ele está dizendo ele está dizendo dê significado pra aquilo que você fala se você diz que ama então você ama se você diz que vai cuidar então você vai cuidar dê significado pra aquilo que você fala as palavras tem força mas elas tem que ter significado deixa eu dizer uma coisa pra você eu conheço pessoas que não dão significado algum pras palavras estão sempre se comprometendo sempre falando são os mais falantes são os mais isso os mais aquilo mas a hora que você vai puxar pra ver o que que sai não sai nada e sabe por que que não sai nada porque as palavras que a pessoa disse já as esqueceu e sabe por que que esqueceu porque não deu significado pra aquilo que estava dizendo por detrás da sua palavra tem que ter um conteúdo tem que ter a força do significado verdadeiro daquela palavra eu e minha esposa somos duas pessoas muito diferentes muito diferentes não somos diferentes somos muito diferentes quando alguém chega pra mim pra aconselhamento de casal e fala assim ai pastor sabe a gente é muito diferente de glória a Deus porque a pior coisa do mundo é você casar com uma pessoa igual a você você imagina você não aguenta nem você vai aguentar a outra pessoa uma cópia é uma aventura o casamento é uma grande aventura agora na minha vida e na vida da minha esposa no nosso diálogo não existe a possibilidade da separação a gente não discute isso a gente pode discutir um assunto a gente pode ir fundo naquele assunto algumas vezes até eu já extrapolei eu muito mais do que ela porque o homem acaba falando mais alto e acaba ofendendo aquela coisa horrorosa e depois tem que pedir perdão e acertar a vida bonitinho e eu faço isso sempre em nome de Jesus graças a Deus agora eu vou te dizer uma coisa meu amigo se você diz que ama então você não tem um escape a coisa mais ridícula do mundo a coisa mais ridícula do mundo ridícula é quando eu ouço a seguinte frase a mulher geralmente vem conversar comigo e diz assim então pastor a gente está separando está uma situação muito difícil mas por que estamos separando o que o teu marido disse para você não ele me disse que me ama muito mas ele não quer mais viver comigo vai caçar sapo com bodoque já conhece essa frase você é nova lancei agora alarga a mão vai mentir para sua avó para ver se ela acredita sua avó sua avó conhece você ela não acredita nem sua mãe e por que a sua esposa tem que acreditar eu te amo mas vou ficar longe de você você está louco você não está entendendo o que você está falando se você ama você fica junto então fala assim eu não te amo por isso eu vou embora aí é verdade arrumei outra eu sou tão esperto que eu arrumei outra eu vou deixar você com as crianças e eu vou curtir a vida sabe como é que é eu estou na minha idade e tal eu já cansei de uma mulher só vou arrumar outra então já arrumei outra aí fala a verdade seja corajoso tem cara que jura de pé junto que não tem outra não eu estou deixando você por outras situações por questões do meu coração porque eu estou muito cansado porque eu estou estressado porque o meu trabalho sugou a minha vida porque não sei o que para proteger você eu vou ficar longe de você cachorrão sem vergonha sem vergonha não tem verdade nenhuma nisso está com um rabo de saia se não tiver dois ou três rabos de saia é sem vergonha tenha coragem então e dê significado para as suas palavras olha esposa o negócio é o seguinte fui fraco arrumei outra você dá licença porque esse vagabundo vai embora por que você não fala assim por que eu vou falar assim porque é uma verdade eu não estou exagerando você sabe disso isso acontece todo dia diga a verdade dê significado para as palavras não diga uma coisa achando que é outra ou pensando que as pessoas vão entender outra elas não vão entender outra coisa se você disser para mim Antônio Carlos Nasser se você disser para mim oh pastor oh amanhã oito horas da manhã a gente se encontra em tal lugar oito horas da manhã eu estou esperando você quer desmarcar desmarca antes até dez para as oito está bom agora oito e meia chega e fala desculpa os problemas da vida o mundo a Dilma não tem nada a ver com isso dê significado para as suas palavras se você já sabe que não pode não se comprometa estão entendendo o que eu estou falando querido eu não estou dando indireta para ninguém não porque ninguém aqui deu o bolo em mim eu estou dando um exemplo é importante que a gente seja verdadeiro fale a verdade dê significado às palavras se você diz que gosta goste se você diz que ama ame se você diz que fica fique se você diz que vai vá se você diz que compra compre o que não pode é tirar o significado das palavras e depois ficar arrumando desculpinha isso é uma coisa que eu tenho um filho que tem 31 anos mais velho faz 31 anos porque eu tenho outro filho que tem 25 faz 31 anos que eu me policio tudo que eu digo para os meus filhos tem significado exatamente daquilo que eu falei tudo se eu errei eu chamo e digo eu quero te pedir perdão meu filho porque eu errei eu quero te pedir perdão porque eu gritei com você se eu digo que vou eu vou se eu digo que não vou eu não vou se eu digo que vou comprar eu compro se eu me comprometer eu arranco a pele arranco o sangue mas eu me comprometo e faço porque se não gente que direito eu teria de estar aqui na frente de vocês fala pra mim ou vocês acham que isso aqui é técnica técnica não enche barriga meu amigo ou você tem uma vida por detrás do que você fala ou é melhor você ficar calado dê significado para aquilo que você fala em último lugar lembra que eu falei aquele texto que diz ninguém controla a língua o Espírito Santo controla a língua e o que eu e você precisamos é ter um relacionamento vivo com Jesus Cristo e um relacionamento que você diga Jesus eu preciso do Senhor Espírito Santo vem dentro de mim habitar vem cuidar de mim veja o que o texto diz e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução mas enchei-vos do Espírito falando entre vós com salmos entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo olha aqui pra mim quem está aqui há mais tempo comigo sabe das minhas posições e eu vou dizer o que está escrito nesse texto e o que eu acredito veja bem quando alguém se embriaga com uma bebida alcoólica essa 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 pessoa bebeu não foi? ela usou o que? a boca não foi? ela entornou bebeu usou a boca aí Paulo diz assim não vos embriagueis com vinho porque há dissolução você sabe muito bem que uma pessoa alcoolisada fica com a boca mole e fala bobagem certo? a língua piora aí ele diz mas se o Espírito Santo encher você eu pus em vermelho lá pra você entender que imediatamente após a ação de Deus a sua boca muda a sua língua muda falando você usa a boca pra falar entoando você usa a boca pra entoar pra cantar veja que uma pessoa cheia do Espírito Santo tem boca santa tem uma boca diferente por isso que não combina bebida alcoólica com vida cristã pastor mas só um pouquinho o problema é seu bebe o que você quiser o que eu estou dizendo é que você precisa tomar cuidado porque o que a bebida faz é controlar você se sóbrio você não consegue se controlar se sóbrio a sua língua não pode ser controlada imagina bêbado percebeu? aí ele diz mas se você for cheio do Espírito Santo a sua boca é controlada pelo Espírito Santo já não é mais controlada por você eu sempre digo uma coisa e eu vou repetir pra vocês e eu vou terminar com essa frase vida cristã é pra macho é pra gente que quer levar Deus a sério e que não tem medo de abrir mão das coisas erradas pra ser cristão de verdade é por isso que tem muita gente que não quer ser cristão porque não quer mudar é por isso que tem muita gente que diz assim eu vou na igreja de vez em quando mas eu estou indo eu estou vendo ainda não está vendo nada você é inteligente rapaz você é inteligente Deus te deu um cérebro glorioso abençoado você não toma vergonha porque você não quer tomar vergonha você não se ajeita porque você não quer tomar um compromisso com Cristo tem o entender querido eu não estou falando de você eu não sei da tua vida o que eu estou dizendo genericamente é isso é preciso tomar compromisso agora o que que Tiago explicou pra gente que pra esse compromisso ser real a boca precisa dizer alguma coisa aqui ó por isso que lá em Romanos capítulo 10 diz se você crer no seu coração e se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor percebeu agora porque que você tem que usar a boca porque a boca tem que ser controlada pelo Espírito Santo não é você que controla a sua boca a prática vai acontecer no momento em que você primeiro cede os direitos ao Senhor Jesus vocês sabem porque que esse roleau existe que a gente acredita que os homens são os líderes da família e da sociedade e que o homem precisa ser forte pra que a esposa seja forte e pra que os filhos sejam fortes se os homens não forem fortes se os homens não se acertarem não adianta expulsar Dilma expulsar PT expulsar não sei o que vai voltar vai voltar porque essa turma toda aí já é uma turma é uma geração corrompida a gente precisa de uma nova geração e essa nova geração tem que ser de gente que é transformado pelo Espírito Santo gente que tem boca controlada por Deus que tem língua controlada por Deus gente que não mente nunca porque a sua língua é controlada pelo Espírito Santo o que que você quer? se hoje fosse o último dia da sua vida se hoje fosse o último dia do Holy Hour não é pelos nossos planos não é graças a Deus mas e se for se fosse e se hoje você soubesse que você iria morrer? você está preparado para se encontrar com o seu Criador? pense nisso do fundo do meu coração tudo o que eu quero é que eu e você sejamos homens de verdade mas eu não conheço nenhum homem de verdade que não se entregou para Cristo se não se entregou para Cristo não é homem de verdade ainda não está faltando alguma coisa por que a gente não faz uma coisa agora? fecha os teus olhos por favor se você quiser Deus querido Deus poderoso Deus maravilhoso a minha oração nessa noite é para mudança de vida querido Deus o Senhor quer controlar a nossa boca porque o Senhor sabe que se o Senhor controlar a nossa língua a nossa língua controla o corpo e se o nosso corpo é controlado por Deus nós seremos mais felizes e faremos as pessoas felizes eterno Deus eu quero de coração te pedir que hoje se tiver alguém aqui que ainda não tomou uma decisão 100% para Cristo essa é a noite esta é a noite esta é a experiência eu não quero que ninguém deixe de ter e a minha oração é que o Senhor fale com cada homem aqui fique com os teus olhos fechados eu quero fazer uma pergunta de coração do fundo do meu coração quem é que gostaria de dizer Senhor Jesus eu quero fazer um compromisso contigo mas é um compromisso para sempre eterno e 100% eu quero ter o Espírito Santo dentro de mim fique em pé e no seu lugar se você quiser tomar essa decisão fique em pé no seu lugar não julgue ninguém porque eventualmente aquele que ficou sentado está dizendo eu já fiz isso pastor eu estou feliz eu já fiz isso tomei essa decisão mas se você hoje entendeu talvez de uma maneira diferente um momento diferente você entendeu o que Deus está falando com você esse é o momento querido por isso que a Bíblia diz eu preciso ser cheio do Espírito Santo se não se eu não for cheio do Espírito Santo eu vou ser cheio de mim mesmo eu vou ser cheio de mim mesmo eu estou cansado de ser cheio de mim mesmo eu preciso de Jesus nós vamos fazer uma oração e a oração querido é a coisa mais linda e mais bonita e mais simples e mais do fundo do coração que tem a gente vai falar com Deus e preste atenção é o criador do universo que está dando para você a oportunidade de falar com ele e ele pode ser achado ele mesmo disse vocês vão me buscar e vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o coração então você que ficou em pé faça essa oração comigo em voz alta deixe o seu ouvido ouvir o que sai da sua boca lembra do poder da boca do poder da língua então ore comigo essa oração e diga assim Senhor meu Deus eu reconheço que sou um pecador e eu reconheço que Jesus Cristo morreu na cruz no meu lugar e agora Senhor eu reconheço que eu preciso do Senhor por favor entra dentro da minha alma no meu coração no meu corpo transforma minha vida eu te peço porque eu creio que o Senhor me ama e que Jesus morreu e ressuscitou e está vivo para todos sempre receba Senhor no teu altar a minha vida eu me entrego 100% obrigado meu Deus em nome de Jesus Cristo amém amém